Olá, adeptos do Benfica, é uma honra ter-vos por aqui. A notícia saiu agora e eu vou-te entregar em primeira mão. Se queres saber todas as novidades que acontecem no Benfica, inscreve-te agora mesmo para ficar sempre atualizado. Vamos então à notícia. A equipa do Benfica está a preparar-se para seu regresso à Liga dos Campeões, na qual enfrentará o Clube Bruges na primeira mão dos oitavos de final, na quarta-feira. Este jogo será importante por diversas razões, especialmente para um jogador do Benfica, que está prestes a registrar a sua 50ª partida pelo Benfica. Este número é significativo por si só, mas tem ainda outro significado. Com 36 jogos na fase regular e eliminatórias da competição e mais 13 jogos nas qualificações, Grimaldo lidera o número de jogos na Liga dos Campeões pelo Benfica em comparação com o resto do elenco. Depois da saída de Pizzi, que tinha 51 jogos, André Almeida também deixou o clube com 49 jogos, o mesmo número de Grimaldo, que tem sido titular constante nos últimos anos e continua sendo sob o comando de Roger Schmid, mesmo estando no final de seu contrato e sem acordo para renovação. Atualmente, apenas Vlacodimos, 41 jogos e Rafa, 38 jogos, têm registros próximos. Então, Grimaldo só perde a corrida se a análise for ampliada para os jogos de seus companheiros por todas as equipas que representaram. Nesse caso, o espanhol canhoto perde claramente para o capitão Otamendi, que tem 80 jogos, dos quais 23 pelo Benfica. e Draxler, 68 jogos. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal.